Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Sopa! Gente, eu amo sopa, tá? Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos tomar café, pessoal! Né? Gente, tá chovendo, tá? Então, eu disse, ah, por que não tomar sopa de novo, né? Por que não? Ó, três, ó! E três rodelas de pão! Nath, é! Ó! Molha assim, criancinhas, ó! Molha assim o pão! Hum! Olha, gente, é bom demais! Muito, muito, muito gostoso! Hum! Olha! Cafézinho! O frio! Deixei até casa de manhã, neste instante! Né? Deixei tudo na santa paz do Senhor Jesus! Né? E já tô em casa, tomando essa sopa, já tomei banho! Já lavei prato! Já! Já lavei prato! Quase que eu não entrava, né? Não é? Chega em cheio de lag, né? Não tem nada, não! É uma delícia! Você tem sopa, né, gente? Depois eu tomo um remedinho aí pro estômago? Uhum! Eu quero é trazer conteúdo pra vocês, me assistir mais, incentivar mais as crianças a comerem sopa com pão, sopa com banana cozida. Eu quero fazer um cuscuz, mas não tô achando um cuscuzeiro. Olha a santa galinha aqui, ó! Oi! Hum! Muito bom! Faça em sua casa que você também vai gostar. Mesmo se não tivesse aqui, ó! Porque tem vezes que eu não tenho massa de sopa em casa. Aí o que é que eu faço? Cozinho a verdura, bato o feijão e tomo. É, gente! E tempero bem temperadinho, com caldo quinoa, com... O tempero que você tem em casa, com a refeição. Entendeu? Amei o vídeo de ontem, com o comentário, tá? Quem gosta... Os meus amantes de sopa. Aqui em casa, quem toma mais sopa sou eu. É. Porque eu puxei meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe tomam sopa do nada. Hoje tá me queimando. E aí, como é que tá vocês? Nesse final de terça-feira, de noitezinha, chegando assim... Hum! Hum! Nem fale! Ó! Vai vir nebar de chuva. Tem um carro, mas não dá para trazer. Uma coisa boa, a gente comeu que gosta, é todos nós vamos fazer uma sardinha de panela de pressão também. Comprar aqueles peixinhos para comer com cuscuz frito, quero comprar também. Por isso, moleque, eu estou gravando os vídeos de bocado para vocês assistirem, para ficar bom, para bater logo 100 dólares, a rifa está enrolando, viu gente. Vou terminar minha rifa. Eu estava sem tempo de vender, mas eu vou vender minha rifa. Quando eu indo daqui para casa de mãe, já boto debaixo do braço, já levo. Hum. Não coloquei pimenta, já comi pimenta meio dia, né. Hum. Vou contar um a vocês, o que me aconteceu. João, ontem, quando eu tomei a sopa. Aí eu fui me deitar, né. Cheguei lá, me deitei. Aí umas 9 horas eu acho que eu postei o vídeo. Apaguei geral. Acordei hoje de manhã. Aí eu fui monetizar o vídeo hoje de manhã. É de suja, de suja, ó. Apaguei, nem vi a hora que o vídeo foi. Hum. 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 Muito amor pra vocês, cheio de saúde, tá bom? Que Deus guarda vocês à noite e ao amanhecer do dia, tá bom? Beijo, fica com Deus e muito obrigada, gente. Muito, 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 muito obrigada mesmo, de coração, tá? Maria de não sei o que lá, tá bom? Beijo, gente, obrigada, tá? Fica com Deus. E um beijo aí pra todos vocês que estão chegando agora no canal, tá bom? Beijo, meu nome é Natália Frites Amos, sou da cidade de Gando, Bahia, tá bom? Canal Rainha da Galinha. Beijo!